Fala rapaziada, Donai na voz com mais um vídeozão daquele jeito, vambora! Tamo na plataforma JET aqui, quem quiser jogar nessa plataforma vou deixar no link abaixo aí no comentário, beleza? Quem quiser entrar no nosso Telegram aí, também vai tá lá, só vocês virem usando meu código aí, vocês no cadastro, vocês ganham aí 50 rodadas grátis, tá? Foi lá, se cadastrou, botou meu código ADONAI, beleza? Confirmou o cadastro, vocês já ganham já a rodada grátis, beleza? Depósito mínimo é 25 reais e bora pra fora, certo? Esse joguinho aqui doido, nunca vi esse joguinho aqui, aposta, olha aí, 6, 6 pontos, Esse jogo maluco é esse aqui ó, esse jogo de doido aquilo ali, bora mano, mano eu vou, eu vou no outro slot, que eu não conheço esse slot aqui, esse slot aqui, esse slot aqui. O slot aqui tá maluco, o slot aqui tá maluco, olha esse aqui do pirulito aqui, pessoal, bora, rapaz, já que tá chegando, deixa aquele like pra ajudar a gente a fortalecer aí, a divulgação, se tu não é inscrito, se inscreva, que todo dia tem vídeo novo e live todo dia, 6 horas, certo? Certíssimo, vambora mano, deixa eu ver se dá pra comprar um bônio daqui não, aposta. Pego 2 desse aqui. Pego 2 desse aqui God damn frio Pego quanto? o jogo muito doido vai sair desse jogo aqui maluco ai caraca vambora esse do sapo aqui é como esse sapo aqui nunca vi esse jogo aqui do sapo esse aqui era da pragmática e também maluco puja dele vamos ver o que a gente já conhece pra gente não tomar aquela fumada a última vez a gente pôr ali no jogo de este bora deixa eu ver aqui manter esse big bass aqui maneirinho esse big bass aqui maneirinho será que a gente forra nele mano isso aqui é maneirinho vamos já comprar um bônus vamos comprar um bônus vai diamante então só vem diamantada deixa eu só tirar aqui da tela aqui tá muito grande pronto boa é isso bora mais um vamos diamante então vamos diamante pra nós diamante diamante vamos 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 pagar boa, mano Pagou 29 conto só 29 conto é sanganagem, hein Ai, quase pegamos diamante ali, viu Não vai pagar 29 é brabo, hein, mano 29 conto é brabo, hein Pegar mais um de 50, certo Pegar mais um de 50 aí, vambora Bora Vamo, 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 cai mais coisa Poderia ter caído um diamante aí, né, mano Acho que o diamante é sem um conto Vamo Nada, mano Isso, vamo, paga nóis Aí é brabo, hein Aí é brabo, hein Vou comprar mais um de 50 E aumenta bom Só bora É coisa boa o diamante Então pra alegrar a nossa vida Ai, ai, caramba O diamante está passando perto, mano Nada Vou comprar 50 centavos Paga boa pra nós agora, mano Pô, tá pagando muito pouco, mano Paga boa 27 conto, mano Tem que pagar mais, hein Paga Paga Pagou de novo a mesma coisa, mano Que bônus horrível, mano Mano, eu vou aumentar, mano Certo Então, mano, tem um de 16 ali, hein 16 já ali, hein É isso Vamos Eita Boa, 4 conto É isso Compagando Paga mais Paga mais Paga mais Paga 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 Por favor, mano Vamos embora, joguinho Qual é? Conecta aí Amor Amor Ele veio Mano, agora só tem que conectar, vamos Amor Não, mano Tem que conectar, vamos Coisa boa Coisa boa Vai Não é possível Vamos Que coisa boa Lindo Toma Mais 50 124 Vamos Vamos Conecta mais Vai Conecta mais Vai Nada É agora que é fora, mano Vamos Conecta, mano Coé, jogo Conecta Qualquer coisa Boa É isso Toma Lindo Vamos 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 Conecta mais alguma coisa Vai Mais alguma coisa Vai, 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 vai Conecta, conecta, conecta Conecta, por favor Isso Boa Lindo Vamos Vamos Conecta mais diamante Não, mano Mais diamante Boa Lindo Nove contas ali Vamos 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 Amor Ah Vamos Mas Acho que não vai conectar mais não, mano Será? Não vai não Tá bom Devolveu, né, mano? Praticamente Devolveu mais ou menos É isso, rapaziada O videozão vai ficando por aqui Ficamos aí no lookinho de cento e pouco aí É isso Valeu É nóis Tamo junto Fui